É com muita alegria, Brasil querido, que começamos mais uma vitrine Aprenda e Faça. Aliás, eu queria tanto saber, vocês estão fazendo artesanato em casa? Eu vi que sim, né? Bom demais, para falar a verdade. Olha, hoje eu recebo com imenso carinho a Ana Maria Ronchel. Está tão bonita, gente, se cuida, vaidosa sempre. Ai, que linda! A gente vai aprender a fazer um centro de mesa com ela, é super mimoso. E é um bordado xadrez, uma delícia para você trabalhar em casa, com pontos facílimos, que você aprende assim, em poucos minutos, aqui no programa. E eu começo, eu gosto tanto de ver que bonitinha a Marcinha. Eu gosto de ver esse lado que vocês nem sabem que eu estou começando. A Márcia Espaçapã, falei corretamente? Falou. Adorei o seu nome, Espaçapã, é chique, né? Chique, né? É, Espaçapã. Gostei. Obrigada. A Marcinha é a primeira vez comigo, tantos anos no artesanato, você faz pinturas em tecido. Trinta anos. Trinta anos e a gente não se conhecia. Graças à nossa TV Pai Eterno, a vitrine Aprenda e Fácil, estamos nos conhecendo. É verdade, Claudinha. Verdade. É uma pintura floral num pano de copa, ela faz pinturas lindíssimas. Como é que a gente vai começar? Nós vamos começar pelo começo. Eu já dei uma adiantadinha das folhas, fiz uma framboesa, comecei a flor, que é petúnia. Petúnia. Petúnia, diferente, né? Então nós vamos começar pelo fundo, esfumando pincel pituar, clareador, movimento circular, e vai esfumando. Pode ver que aqui em volta eu já adiantei, mas eu quero mostrar esse pedacinho pra vocês entenderem, tá? O clareador, pra quem não conhece, qual é a função dele? O clareador, ele ajuda a esfumaçar, deixa a tinta mais fininha e mais suave. Mais suave, né? Mais suave, né? É diferente do diluente. O clareador a gente usa sempre pra esfumar por trás do projeto. E o diluente? O diluente eu uso bastante também. Agora eu tô usando de uma forma diferente, Cláudia. No verão, o tecido fica muito difícil de aceitar a tinta. Seca rápido tudo. Então eu passo uma de mão do diluente têxtil, e em seguida já venho com a tinta. Olha que interessante. Eu comecei esse ano com essa nova técnica, usando o diluente pra fechar a trama do tecido. Entendi. Né? E aqui é só esfumaçar, gente. Ó, não tem segredo. O azul bebê é uma cor clarinha, gostosa, de trabalhar. E vai esfumando. Depois que você terminar essa parte, esfumar todo o seu trabalho em volta, aí com um pincel menor, cortado e lixado, e o azul marinho, nós vamos escurecer os cantinhos. Pode ver que aqui, ó, tá bem escurinho esses cantinhos, pra dar profundidade. Então vem aqui, descarrega a tinta, vai limpando no seu paninho aí do lado, e esfumando, ó. Não deixa invadir todo o fundo, é só nos cantinhos pra dar profundidade, tá bom? Tá. E aí, vamos preencher sempre o que está por baixo. O que é que está por baixo no nosso desenho? São as folhas. Então, as folhas, eu separei o verde seco, azul bebê, nós vamos usar também o azul turquesa, né? De um lado da folha, você pode vir, meu pincel tá sujinho de azul marinho, mas não tem problema, tá? Vem aqui, de um lado, com o azul bebê, puxa de dentro pra fora a tinta. Então, de um ladinho, azul bebê, e do outro lado, o verde seco. Diferente essa cor, né? Bem bacana. Bem bacana mesmo. Ficam umas folhas. Foi lindo. Azuladas. Azul com o verde nas folhas, diferente, né, gente? Desculpa, gente, eu tô rouca, mas vocês estão me entendendo. É difícil pra falar. Mas, gente, tem que tomar bastante água, viu? Se hidratar. É verdade, Cláudia. Ó, de um lado, então, azul clarinho, e do outro lado, o verde seco. Limpa o pincel num paninho, não precisa ficar lavando o pincel, não, tá? Só passa num paninho aí do seu lado e tá ótimo. Aí, nós vamos completar esse ladinho aqui, que ficou sem preencher, nós vamos completar com verde seco. Então, vem de fora pra dentro, ó. Vai com o pincel número seis, número oito, cortado e lixado, que dá certinho, tá? Ó, puxa de fora pra dentro, sem entrar no centro da flor, da folha. Ó, descarrega na lateral e estica um pouquinho pra dentro. E no lado oposto... Bem, enchem direitinho, tá, gente? A fibra do tecido tem que estar bem fechadinha. Não pode aparecer a trama, né? Deste lado, que eu coloquei o verde seco, nós vamos com azul celeste. Olha que cor legal, gente. Uma folha, eu nunca tinha visto, que linda que ficou. Uma folha, né? Com azul, mas fica assim, bem... Bem diferente mesmo. Bem diferente, Márcia. Ó, puxa de fora pra dentro. Tá? Esse é o fundo da nossa folha. Aí, nós vamos aguardar um pouquinho a secar, já que nós não temos tempo, mas você, em casa, vai com calma, paciência e... Antes de você passar pra próxima, a parte que vai ser qual? É a... As folhas que eu tô fazendo, a flor. A flor. Um recado pra você, me permite? Claro que sim! Um recado super bacana, que é um baita de um custo-benefício, que cuida da gente com muito carinho, o Magnésio Pelato, da Joy, não tem erro, olha só. Meus amores, eu conversando com o Paulinho Salgado, eu já conheço muito bem o Magnésio Pelato, da Joy, faço uso, é maravilhoso. Agora, a gente sempre vai descobrindo mais e mais possibilidades que ele nos dá pra nossa qualidade de vida, como, por exemplo, falar o quê? Do motor do nosso corpo, que é o coração. Exatamente. Quando você toma o Magnésio, olha que interessante, ele regula os batimentos cardíacos contra a arritmia que você pode vir a ter na melhor idade. Inclusive, nós temos uma amiga minha, nossa, né, em comum, a Sônia Abrão, que o médico recomendou o Magnésio Pelato, ela toma o Magnésio da Joy. E tem que ser o quelato. Com vitamina B6 e B5. E ela tá bem poderosa. Ótima. E é uma querida, né? Merece o que há de melhor como você em casa. A gente tem o nosso Magnésio e a gente entrega em qualquer cantinho do Brasil. Faz o seguinte, dá uma ligadinha, a ligação é grátis pra todo o Brasil. Eu vou fazer o seguinte, melhora muita coisa, vai ser maravilhoso pra você. Mas eu quero que você dê uma ligadinha. Enquanto isso, que você vai ligando pro 0800... 5917194. A gente vai fazer o seguinte, vamos pra um depoimento bacana na volta à promoção especial pra você. Meu nome é Eva Gomes Soares. Eu sou costureira, mas eu não conseguia. Às vezes eu levanto a máquina, aquele peso. Então me doía muito. Depois de uma semana que eu tomei o Magnésio, que eu fiquei muito bem. A minha perna aqui, isso aqui era horrível. Eu tocava aqui e doía. Aqui, agora não. A pessoa que tiver alguma dorzinha, vai no joio pra tomar o Magnésio também. Vamos lembrar, gente, olha que fantástico, né? São tantos depoimentos que vocês podem comprar também pelo WhatsApp. Enquanto ele falar da promoção, fotografa a tela ou anota o WhatsApp e faça a compra também. Então vamos fazer o seguinte, promoção especial com disponibilidade. Descontos de até 50%, não só no Magnésio, mas em todos os produtos da Joy que eu falo. Todos os produtos maravilhosos. Aí você comprou, eu vou te sugerir. Pague em 10 parcelas no cartão, no cartão de crédito. Aí vai ficar com frete grátis. Vou te mandar esse squeeze que é maravilhoso pra você já tomar bastante água, que é importante. E também mais um presente surpresa. Agradável. Agora, o que é legal é você comprar o Magnésio que o preço tá imperdível. Recebe aí na sua casa. Corre pro telefone. Mas vale cada parcela. Sabe aquele produto que você compra e você fala, ah, mas eu vou comprar de novo e de novo e de novo? Aqui, ó. 0800 591 7194. É o Magnésio que é lá toda a nossa Joy. Ó, agora a Márcia vai passar pra flor. Enquanto tá secando a folhinha, pra gente dar uma luz, né? Exatamente. Aí depois nós vamos só fazer uma luz, uma sombrinha, tá? Aqui no centro da flor, da petúnia, eu já coloquei amarelo ouro. Agora nós vamos com azul, cerulho. Olha as cores. É tudo azul, gente. Tá tudo azul? Tudo azul. Você gosta de azul, eu também gosto muito. Ah, eu amo azul. É. Amo, amo. Eu também gosto. Aí, gente, com carinho, nós vamos preencher. Vou fazer esse pedacinho aqui pra vocês terem ideia da técnica, né? Técnica, fundo, sombras e luzes, maquiagem, que é realçar as sombras e luzes e a luz seca. Tudo que vocês estão vendo aqui, no final eu volto retocando, tá, gente? Não é só uma pincelada, não. A sua azul, cerulho, vem com a turquesa, não é azul turquesa. É turquesa mesmo. É uma cor maravilhosa, né, Cláudia? Tem. Ele puxa, assim, com um verde piscina, né? Uma cor bem bacana mesmo. Aí vocês vão preencher só metade da pétala. Não sei se vocês estão entendendo. Aham, a imagem tá linda. Mais escuro, né? Mais escuro, aqui mais clarinho. E finaliza, sempre matizando as cores. Não pode deixar parado. Ó, preencheu tudo aqui em volta. Limpa o pincel, não precisa lavar. Vem com azul marinho pra escurecer. Essa flor, ela é muito interessante, porque a abertura dela é com o azul marinho. A separação, né, das pétalas, leva esse azul marinho assim maravilhoso. Então, destaca bem no cantinho do pincel. Não precisa de zerinho, de pincel pequenininho, não. O mesmo pincel que nós fizemos até agora. Linda. Né? Você vem aqui e estica o pouco do azul marinho. Limpa o pincel novamente. Aguarda a secagem pra você vir com a luz seca. Olha, a gente não consegue ensinar tudo. Então, combinei com a Marcia, juntamente com a produção, dela passar detalhes. E tem um estêncil ainda. Aquela falou, vou bater um estêncil. Isso, vocês podem usar, gente, pra decoração, não só desse projeto, mas como de qualquer projeto, o estêncil. Colocando nos cantinhos, esfumando com pincel pituar. Ficou lindo. E fica show. Ó, você vai voltar, né, Marçocca? Se Deus quiser. Oh, meu Deus, primeiro de muitas. Olha que kit lindo, gente, da vitrine. Isso que é bacana, a vitrine faz uma pesquisa com as professoras e monta kits especiais pra que vocês possam realizar essas aulas que vocês aprendem com tanto carinho. Aqui na vitrine Aprenda e Faça. Esse kit é o seguinte. Vão dois aventais. Esse e esse que já tá aqui exposto. Ó, que belezinha. Você pode, de repente, fazer um trabalho como esse da Marçocca. Vai treinando, vai testando. Aqui é um porta-pincéis pra você se organizar. Cabem vários pincéis. Vão pincéis nesse kit também, são quatro. Esse que já é paradinho em vários tamanhos. Esse menorzinho. Eu tenho oito panos de copa que eu achei uma graça. É o Lugano, sabe por quê? Porque são panos de copa que vão chegar na casa de vocês. Olha que coisa mais querida, gente. Já com essa barrinha, e aqui vocês podem bater um estêncil, fazer uma pintura bacana como a da Márcia. E tantas outras pinturas que vocês aprenderam aqui no nosso programa com tanto carinho, né? Vão tintas para tecido também. São seis tintas para tecido. E tem muita gente que faz semaninha em casa, quer, de repente, escrever alguma frase. Vai uma régua de alfabeto minúsculo. Chega na sua casa num preço bacana, justo, parcelado, pra você fazer artesanato, que é terapia e fonte de renda pra muitas famílias em todo o Brasil. Para comprar é só ligar 0800-380-2000. É fácil, né? A loja virtual, o QR Code. Apareceu o QR Code? É ponto celular. Você já faz a sua compra, viu? E o WhatsApp, às vezes, você pode perguntar alguma coisa. A Cláudia falou, me manda uma foto do kit. O Zap é sensacional. Tem uma turma linda pra te atender. É o 11-966-33-5510. Esse kit eu nunca tinha visto. Achei uma belezinha. Minha querida, deixa eu contar uma coisa pra vocês? Sim. O nosso Instagram, o Deixa a Paxa, ele é muito bacana, que é o arroba vitrine aprende fácil e faça. Lá, por exemplo, as aulas todas que são ensinadas, tem fotos. Vai ter a foto do seu trabalho, outros que vocês trazem. Então, é assim, é um Instagram com muito conteúdo, legal. O seu Instagram qual é? Então, é arroba marciaspassapan. Pinceladas mágicas! Sim, Marcinha, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, linda. Obrigada a você. Intervalo, na volta, tem um centro de mesa bordado xadrez com Ana Maria Rochel. Voltamos. Aninha, com sua licença, um recado de uma pessoa que a gente adora. Rita Mazotti. Oi, gente, hoje eu vim com uma novidade pra vocês. A nossa artesanal Porto Alegre cresceu, mudou de lugar e agora é artesanal sul. Vamos conferir tudo no nosso vídeo? Vamos conferir tudo no nosso vídeo. Vamos conferir tudo no nosso vídeo. Viram quanta novidade? Então estamos esperando por vocês, de 29 de junho a 2 de julho, lá na Fiergues. Não esqueçam, um novo local para esse ano. Vamos lá? Muito obrigada, bem-vinda sempre aqui no programa. Agora a gente vai para a aula da Ana, que é um bordado no tecido xadrez. Aqui virou um centro de mesa, mas em casa cada um faz o que a imaginação assoprar. Então, esse bordado a gente começa pelo contorno. São três pontos, é bem fácil, gente. É bem fácil. Olha o contorno. A gente tem o quadradinho como referência, né? Então, é só fazer o contorninho. Para descer assim, ele fica um pontinho bonito. Eu vou mostrar o avesso. Dá para ver, né? Então fica bonito. Primeiro eu faço o contorno, para depois colocar o desenho dentro. Isso, você imagina o que você vai fazer, que nem aqui, olha, tem esse retângulo, né? Você imagina o que você vai fazer. Dentro. E já, antes de tudo, tem que preparar tudo isso, né? Não é assim pensar e fazer, mas... E esse contorno, a gente, ó... Eu... Agora aqui eu vou subir. Subo um quadradinho, já vou para o outro, ó. Volto naquele mesmo. Por isso que o avesso fica bonitinho. Vou para o outro. Olha. Subi um, vamos para o outro. Então, fazendo toda essa parte, a gente vai voltar naquilo que todo mundo faz no xadrez. Que é o ponto, cruz, duplo. Primeiro é um X. Um X. E depois, um mais. Um mais, vem aqui, ó. A gente tem sempre essa referência, né? Dos cantinhos, ó. De cantinho a cantinho. Por isso que não precisa arriscar nem nada. A linha, de vez em quando, dá um nozinho. Olha, aqui bem na diagonal. Um X, depois um sinal de mais. Depois o outro também na diagonal. Aí nós vamos para o meio. Para o meio do xadrez. Para o meio da lateral, né? É a outra ponta. Aí foi um mais. Isto é o ponto cruz duplo. E preenche bem, não, gente? Olha que belezinha. Isso, a gente preenche todos esses quadradinhos coloridos, né? Na primeira e na segunda volta. Aí no meio vai ficar esse aqui, ó. Ainda tem bastante tempo, não? Uns quatro minutos, né, Gabi? Por aí. Para fazer a florzinha, para dar um colorido aqui. Então, olha, a gente deixou, faz o miolinho, né? Então, vamos ver com a linha vermelha agora. Ou vermelha a cor que você desejar, né? Eu gostei de cinza, branco e preto, né? Eu achei que ficou uma combinação bonita, né? Então, aqui, a gente pega aqui bem no meio. Para fazer essa florzinha vermelha. Olha lá. Vai passar por aquele da lateral, ó. Passa nos dois fiozinhos. Esse fio não vai para o avesso. Se a gente quer a florzinha bem cheia, nós estamos trabalhando com a linha dupla. Mesmo assim, vamos passar duas vezes. Porque aí, ela sobressai, né? Uhum. Olha, duas vezes nos mesmos lugares. Chegou aqui, a gente vai para a outra ponta do mais. Agora, vamos passar de novo nas pontinhas, ó. Passa numa. Passa na outra. Agora, aqui é bom a linha, a agulha sem ponta. E que linha você está usando? Linha de bordar, né? Eu uso qualquer uma, Cláudia. Olha como fica lindo depois de pronto, com as quatro pétalas. É. Perfeito o trabalho. Aí, vai na outra. E é bom que o avesso dele não fica tão cheio de linha, sabe? Porque a flor não toma espaço, né? O arremate, de uma forma geral, de todos esses pontos, é uma forma parecida, Ana? Vamos só terminar essa pétala, se a gente quiser ir para o arremate? Sim. O arremate é virar para o avesso. E dá um nozinho. Só isso? Só isso. Eu vou até mostrar esse centro de mesa que ela trouxe do avesso. É bem simples. Ficou um avesso bem interessante. Olha lá, puxou. Eu dou sempre dois nós, porque se você lava na máquina, não é? Só quer ver se é legal, gente? E sabe o que é bacana? A gente consegue fazer uns trabalhos muito lindos nesse tecido xadrez, né, Ana? Depois passa um biquinho de crochê. Um biquinho de crochê. Ou coloca um guipê, né? E já vi até uma roupa que a Ana trouxe uma vez, com o tecido xadrez, ficou uma graça. Na blusa. Olha aí, olha que lindo. Onde vocês estão vendo, meu Deus? Olha que lindo que ficou. Ó, esse ponto que ela ensinou, o ponto cruz duplo. Esse é um... Não é isso, o ponto cruz duplo? Ele é em terceira dimensão, você não imagina? Terceira dimensão. Dá pra ver? Sim. Fechando um pouquinho o olho, você percebe. Ana, olha o monitor. Isso. Espetacular. É em três deles. Eu vou falar do kit. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vocês vão receber em casa. Olha que belezinha aqui, ó. Dá pra fazer toalhas. Dá pra fazer muita coisa bonita. Caminho de mesa. Um jogo americano. Deixar aquela nossa casa com uma carinha tão gostosa. Esse é um kit muito bacana da Ana Maria Ronchel, com a vitrine do artesanato, que é o seguinte. Olha só. Na sua casa. Ligou, comprou, vai chegar seis panos de copa, branco, lisos. Então você já sai bordando. Olha o tanto de linhas. As cores estão maravilhosas. São 22 linhas Ancor Perlé. Tem, por exemplo, um azul com degradê. Esse azul claro. Olha esse que bonito. Olha esse tom de verde. Gente, que coisa linda, não? Olha que espetáculo de kit. Aí vão quatro agulhas, que elas estão bem aqui. Essas quatro agulhas são duas agulhas tapestre. Uma agulha para costura. E uma agulha para bordado de ponto cruz. Essa linha Camila vai também. Eu tenho ainda oito tecidos xadrez para bordar. Que muita gente fala, Cláudia, eu quero bordar no tecido xadrez. Mas eu quero cores variadas. São oito tecidos para bordar no tecido xadrez. Espetaculares. Dá para a gente fazer, por exemplo, a aula de hoje. Um DVD e duas apostilas que a Ana simplesmente arrasa. Posso fazer uma coisa? Já fiz. Aqui atrás, olha que bacana. A gente fala muito assim de caminho de mesa, jogo americano. Mas a gente pode fazer uma bolsa. Uma eco bag, né? Uma eco bag. Aqui colocar na camisa. Olha que coisa linda. Vamos abrir, ó. Porque a Ana, ela se preocupou. Então vocês vão receber em casa um material muito farto, ó. Recebe o tecido, tá? Olha ele aqui, ó. Olha o bonitão aqui. Aí você já tem as linhas. Você tem as agulhas. E a gente tem o gráfico, tá? Então vocês não vão se perder. Olha aqui no tecido xadrez verde. Olha que gracinha, gente. Olha a camisa aqui. Espetacular. São duas apostilas, mais o DVD. Ou seja, tem ensinamento e tem matéria-prima de qualidade no único kit. Claro que tem um preço especial para vocês que nos assistem com tanto carinho. Olha, para comprar é só ligar no 0800-380-2000. Ligação gratuita para todo o nosso Brasil. Mandem um WhatsApp que é 119-66-33-5510. É fácil, né? De decorar. O QR Code. Nossa, Cláudia. Se eu apontar a câmera do celular para o QR Code, o que acontece? Você já caiu nos links para comprar esse kit. E a nossa loja virtual maravilhosa, vitrine do arquezanato.com.br. Tem considerações finais ou eu tenho que dar um tchau rápido? Acabou? Estamos muito bem. Ana, você está lá no Instagram toda poderosa. Ana Maria Ronchel, né? É, só te procurar assim. Tudo meu é Ana Maria Ronchel. Tudo é Ana Maria Ronchel. Tem YouTube, o meu canal também. Que bacana. Sabe que é legal que a Ana Maria não parou. Pandemia, você ficou fazendo lives e ensinando através da internet, né? Fiquei dando aulas pela internet. Que bacana. E vocês viram que interessante, né? Quer dizer, um tecido xadrez, ela ensinou hoje três pontos e olha como o trabalho fica rico. Então, para quem vai comprar o kit, vai ter mais pontos ainda que vai aprender a fazer. A Ana explica super bem, tem o gráfico. Vocês vão fazer trabalhos lindíssimos com esse kit que a nossa vitrine separou com tanto carinho. Muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço, Cláudia. A gente é uma fera. Quantos anos de artesanato? Só eu e a Ana a gente se conhece. Qual foi a conta? Vai fazer 51. Que a gente se conhece? Ah, não. Não. Que a gente... Que eu faça artesanato. Que a gente se conhece? É que a gente se conhece. 24 anos, para mais. Coisa boa. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada. É um prazer estar na companhia de vocês. Viu? Muito obrigada. Sucesso, tá? Sempre pra nós. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto